Música Com a vazante dos rios na Amazônia e a dificuldade de transporte de alimentos e insumos para o polo industrial de Manaus, na Assembleia Legislativa os deputados voltam a defender o recapeamento da BR-319. O deputado Rosenha alerta para o risco de desabastecimento no interior do estado. De acordo com o deputado Rosenha, a vazante do rio Solimões é preocupante, principalmente no município de Tabatinga. O evento climático compromete a navegação na região. Os municípios correm risco de desabastecimento de itens básicos, como água potável e alimentação. A Tabatinga hoje tem um calado no rio Alto Solimões de um pouco mais de um metro. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, o rio Solimões diminuiu 30 centímetros. A navegação na área do Tabocal, que é vital para o transporte de navios de alto calado, se não melhorar, será interrompida. Então, nós temos aí uma grande perspectiva de aumento do custo de vida do homem no interior. Nós temos aí uma grande perspectiva de fome, de falta de recursos. Rosenha também lembrou que a BR-319 é a principal alternativa logística para o enfrentamento da seca dos rios. Mas, desde o fim do mês passado, a Justiça Federal suspendeu as autorizações para o recapeamento do trecho do meio, parte mais crítica da estrada. O mais importante é a gente salientar que o grupo de trabalho do Ministério dos Transportes já havia negociado todas as alterações junto ao Ministério do Meio Ambiente, que dava garantias ambientais, estruturantes para essa construção. É lamentável. Nós temos a redenção logística, nós temos a maneira de não termos o maior impacto dessa grande vazante, só que a Justiça Federal do Amazonas parece que joga contra o Estado do Amazonas, contra o povo do Amazonas. A defesa da estrada ganhou o apoio do deputado comandante. Dão? Nós temos aqui, juntamente com esta casa, enfatizado esta pauta. É uma pauta que precisa sair dos relatórios, sair do discurso para a prática. O governo federal precisa cumprir o seu papel e efetivar a viabilidade da BR-319. Obrigado.